Olá, voltamos com mais informações sobre a reunião de presidentes dos países do Mercosul e da Aliança do Pacífico em Puerto Vallarta, no México. O presidente Michel Temer chegou nesta segunda-feira ao país e participa deste encontro que tem como objetivo a aproximação entre os dois principais blocos econômicos da América Latina. Na cidade de Puerto Vallarta, no México, a expectativa é grande para a primeira reunião entre os chefes de Estado da Aliança do Pacífico e do Mercosul. Nos jornais e nas ruas da cidade, o assunto não é outro. A repórter Paola de Hort está acompanhando a participação do Brasil neste encontro e é ela quem traz as informações. América Latina, uma região com um passado histórico comum à colonização da Península Ibérica e que sonha em ter também um futuro compartilhado. Que o diga o povo mexicano. Mesmo em outro hemisfério, falando outra língua, a primeira coisa que os mexicanos dizem quando se pergunta sobre o Brasil é Os brasileiros são nossos irmãos. Somos irmãos. Os brasileiros sempre são bem-vindos ao México. Somos irmãos, diz Felipe Garcia. E não só isso. Ele acha que os países deveriam se aproximar ainda mais, sobretudo na área do comércio. O Tratado Livre de Comércio com o Brasil deve se implementar para que tenhamos a oportunidade de conhecer esses produtos e vocês conheçam os nossos. E é aqui na cidade de Puerto Vallarta, no litoral mexicano do Pacífico, onde acontece a partir de amanhã mais um capítulo da integração latino-americana. É a primeira cúpula que coloca junto líderes do Mercosul e da Aliança do Pacífico para tratar de temas que podem ajudar a aumentar tanto as trocas comerciais quanto os fluxos de investimento na região. A cidade mexicana de Puerto Vallarta já está pronta para a cúpula. Os jornais locais trazem na capa os preparativos para a reunião. O Mercosul reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Já a Aliança do Pacífico, México, Colômbia, Chile e Peru. Juntos, esses países produzem mais de 90% do produto interno bruto e dos fluxos de investimento na América Latina e no Caribe. Neles vive 80% da população latino-americana, um mercado de 470 milhões de pessoas. Mas comércio entre os países poderia gerar mais riqueza para todos. É o que pensa César. Ele acha que mais trocas podem trazer mais oportunidades de emprego para todos os latino-americanos. E essa expectativa toda com a reunião entre os blocos não é sem motivo. Nesse encontro está prevista a aprovação de uma declaração conjunta e de um plano de ação para facilitar, para facilitação de comércio, cooperação regulatória, agenda digital e comércio inclusivo. A aproximação entre Mercosul e Aliança do Pacífico reforça as relações comerciais. Essa aproximação tem como objetivo inserir os países do Mercosul e Aliança do Pacífico nessas modernas tendências mundiais, econômicas mundiais, de a gente poder participar dessas linhas de comércio mais dinâmicas e ter condições de competitividade e produtividade para uma melhor inserção mundial. Acho que isso que é importante. A aproximação entre o Mercosul e o Aliança do Pacífico mostra que os oito países que participam desse processo têm uma visão da importância da gente trabalhar para a construção de um espaço regional cada vez mais integrado. Que a gente vai estar maximizando as nossas condições de desenvolvimento, de crescimento econômico, de inclusão social, se a gente articular esforços para poder aproveitar melhor o mercado regional, para projetar para o mundo uma imagem mais atrativa. Porque quanto melhor nós projetarmos a imagem, que nós estamos cada vez mais articulados, com espaço favorável a parcerias, com segurança jurídica, melhor estaremos capacitados para atrair investimentos, para realizar negócios. Então, essa percepção acho que está na base do processo de aproximação. E essa aproximação entre Mercosul e a Aliança do Pacífico tem tudo para intensificar as relações comerciais entre os países dos blocos. Com novas oportunidades, tanto o Brasil quanto os seus parceiros regionais só têm a ganhar. Se a gente consegue fazer uma convergência entre o que foi avanço de um bloco, entre o que foi avanço do outro, entre eles conversarem, entre trabalharem nas normas, nos regulamentos, nessa convergência, o potencial é imenso. Porque hoje ainda, quer dizer, o que existia ainda se perdeu um pouco em termos de comércio, por conta desses outros caminhos, desses outros blocos que esses países da Aliança fizeram de acordos. Então, a gente tem que correr atrás do prejuízo, recuperar esse comércio por meio exatamente dessa aproximação, dessa intensificação, dessa relação. E eu acho que a gente só tem a ganhar. Quer dizer, a região como um bloco para atrair mais investimentos, para gerar mais comércio, não só para fora, mas para dentro da região. É o potencial que nós temos de vender manufaturados na região. Hoje, quem compra mais produtos industrializados e manufaturados do Brasil é a América do Sul. É a nossa região. Então, é aqui que a gente tem que realmente trabalhar. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações sobre este encontro que reúne na cidade de Puerto Vallarta, no México, os chefes de governo do Mercosul e da Aliança do Pacífico. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Obrigado.